Boa noite Gratidão Senhor pelas bênçãos recebidas e por aquelas que estão a caminho Que o amanhã seja surpreendente de todas as formas Nunca perca a fé, porque é com ela que haverá um novo dia, um novo começo, uma nova vida e um novo amanhecer Que Deus abençoe a nossa noite, proteja todos que amamos e nos conceda um descanso restaurador A cada noite finalizada há um recomeço esperando por você Tenha um descanso esperançoso e abençoado Boa noite